Fui numa festa no sertão Pernambucano Peguei o bui mais valente do sertão Cheguei na festa, escutei logo um boato Tomei cuidado quando foi entrar no mato Que o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião Que o boi cigano é ligeiro igual um gato Pra pegar ele tem que ter opinião O fazendeiro me abraçou e foi falando Esse boiato corre há mais de 15 anos Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão Entrei no mato, encontrei o rastro dele Saí andando e mais na frente avistei ele Dei logo um grito e botei o cavalo nele Corri com ele em cima de um chapadão Dei logo um grito e botei o cavalo nele Corri com ele em cima de um chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saiu correndo à procura da baixada Deixando pedra e cartigueira arrancada Fui pegar ele lá dentro de um brusilhão Deixando pedra e cartigueira arrancada Fui pegar ele lá dentro de um brusilhão Doutor Helio não aguento a carreira Amar ele no tronco de arueira Ficou o cheiro da cascada catigueira No meu chapéu, na verdeira e no rivão Ficou o cheiro da cascada catigueira No meu chapéu, na verdeira e no rivão Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mar de honrei minha profissão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mar de honrei minha profissão Sem esquecer, um grande abraço A toda a galera do Parque ABC em Jaguararibai E essa é a banda paixão de vaqueiro Ao vivo pra você Segura essa emoção aí Olha lá o meu pai Com as mãos calejadas Perdendo o seu resto de vida No cabo da enxada Eu não queria que fosse assim Por mim seria tudo diferente Queria ter meu pai na cidade Morando alegre Junto da gente Equivale ter a fama Ter conforto, ter de tudo Se não posso ter em casa Ele que me pôs no mundo Eu ralei por tantos anos Para tirá-lo daqui Meu esforço foi em vão Quando é de manhã Quando é de manhãzinha Que o dia vem chegando Ele escuta seu despertador No poleio cantando Ele chama seu melhor amigo Que vai latindo e correndo na frente E vem alegre no seu trabalho Aqui debaixo desse sol ardente Nesse carro eu me vejo Bem vestido e perfumado Sofro tanto vendo ele De suor todo molhado Olha a condução do velho Uma corda amarrada Olha a geladeira dele Lá na sombra encostada Quando é de tardezinha Vai pra sua casinha Comer seu feijão com arroz Comer seu feijão com arroz Feito no fogão a lenha E na sua poltrona de anji Ele se senta com o rito E na tela maior do mundo Ele contempla seu filme preferido Na televisão do velho Não tem filmes de bandidos Não tem filmes policiais E nem filmes proibidos No canal do infinito Sua TV é ligada Só aparecem as estrelas E a lua prateada Olha lá o meu mar Lenta e navela Minha paixão é só você Alô gazon Traga mais uma gelada No sombombó tatuada Mais bonita do CD Eu vou sofrer Me acaba na bebida A mulher da minha vida Eu acabei de perder Vamos tomar mais uma E se você Só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim Nessa solidão sem fim Não suporto mais sofrer Quero dizer Quero dizer pra você Mulher malada Rainha da vaqueada Rainha da vaqueada Eu vou esquecer você Oh, 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 oh Linda Isabela Minha paixão é só você Sei que não vê Como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber Dormi a noite no chão, pra ver se essa paixão um dia posso esquecer Quero dizer para você Isabela, você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber, a noite sei ou dormir, de tanto pensar em ti, dormir sonho com você Essa canção ofereço a Isabela Me apaixonei por ela, rainha meu bem querer Porque você me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim, difícil esquecer você Vinda Isabela, minha paixão é só você Vinda Isabela, minha paixão é só você Mais um sucesso da banda Paixão de Raqueiro A Paixão da Raqueira Saiba que eu estou sofrendo Por que a gente brigou Estou triste e amargurado E também embriagado Passei o dia bebendo, com o coração sofrendo Vinte e quatro horas ligado E a ligação do amor E a ligação do amor Nunca quer ligar pra mim Sempre está ocupado E o que se ocupa em mim É um coração sem rir Que tenta agora o começo Do que pra você foi fim Mesmo na fase ruim Caminho com fé em Deus Tô em paz, mas tenho amor E o amor é tudo seu Traz tua mão, bota em meu peito Meu coração quer um jeito E voltar pra lá do teu Deixa eu olhar em teus olhos E tua boca beijar Quero demonstrar no meio O quanto posso te amar E por favor me perdoa Não deixa uma briga tua Nos fazer surpreender e chorar E por favor me perdoa Não deixa uma briga tua Nos fazer surpreender e chorar Não deixa uma briga tua Não deixa uma briga tua Não deixa uma briga tua Isso é paixão de guarda Não deixa uma briga tua 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 Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão E eu fiquei desse jeito, um vaqueiro apaixonado Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Ainda vejo você se maldizendo, sofrendo e bebendo na mesa de pão Na cachaça, mas devo pensando nela Quando eu chego no bairro, peço uma pra beber Garçom pergunta por que que eu vivo assim desse jeito Batendo cana no peito e olhando na janela Eu respondo esse é meu jeito de tentar esquecer ela Batendo cana no peito e olhando na janela Eu respondo esse é meu jeito de tentar esquecer A paixão das vaquejadas A paixão das vaquejadas Essa é a sucesso da paixão, meu amigo Passou a noite chorando, olhando pra lua, pensando em você Você que me encanta e fascina, ô linda menina, vou amar você Você sabe que a gente se intriga, ô ciúmes, briga, eu não aguento mais Tô louco de saudades do ar, toda noite olho pra lua E bebo pra lua, e bebo pra lua, e bebo pra te esquecer Faz um mês que a gente fez amor nesse quarto trancado Seu corpo deslizava sobre o meu suado Tremendo de prazer, suando de paixão Hoje sozinho, pela janela lua, me faz companhia E eu tomo meu risco pra ver se aliviar E por essa saudade no meu coração Música Passou as noites chorando, olhando pra lua, pensando em você Você que me encanta e fascina, ô linda menina, vou amar você Você sabe que a gente se intriga, ô ciúmes, briga, eu não aguento mais Tô louco de saudades do ar, toda noite olho pra lua E bebo pra lua, e bebo pra te esquecer E agora? Faz um mês que a gente fez amor nesse quarto trancado Seu corpo deslizava sobre o meu suado Tremendo de prazer, suando de paixão Hoje sozinho, pela janela lua, me faz companhia E eu tomo meu risco pra ver se aliviar E por essa saudade no meu coração Faz um mês que a gente fez amor nesse quarto trancado Seu corpo deslizava sobre o meu suado Tremendo de prazer, suando de paixão Hoje sozinho, pela janela lua, me faz companhia Eu tomo meu risco pra ver se aliviar E por essa saudade no meu coração Eu tomo meu risco pra ver se aliviar Oh, raqueirão, vamos chotear com a paixão Se por acaso eu chorar, peço pra me perdoar Só quero desabafar a dor de uma ilusão Pois quem tanto eu queria, hoje me traz agonia E eu canto essa melodia E eu canto essa melodia Com uma dor no coração Será que ela me escuta? Será que ela me escuta? Isso é paixão Dentro do meu quarto escuro Tantas noites de paixão Hoje só sinto saudades É triste minha solidão Olho a cama vazia Deito nela ela tá fria Mas lembro que a gente fazia O cheiro dela do paixão Será que ela me escuta? Será que ela me escuta? Isso é paixão Ainda lembro dos seus olhos Me olhando com desejo E do gosto do seu beijo Que me tirava do chão Só com ela eu voava Quando a gente se amava Quando a gente se amava Parecia que eu estava Na luz e margem Eu me escuta Será que ela me escuta? Será que ela me escuta? Isso é paixão Isso é paixão Ainda lembro dos seus olhos Me olhando com desejo E do gosto do seu beijo Que me tirava do chão Só com ela eu voava Quando a gente se amava Parecia que eu estava Na luz e margem Em Plutão Será que ela me escuta? Será que ela me escuta? Isso é paixão Será que ela me escuta? Isso é paixão Alô, vaqueirama Vai levar o processo É 074-99-53-7791 É só ligar Alô, vaqueirama Essa é a paixão Essa é a paixão Eu só penso em você mulher, se você não me quiser, acabo levando o fim O melhor é seu vizê, se nasci para você, não sei nascer o caminho Desde que eu te avistei, eu fiquei apaixonado Sei que você é casada, isso eu não sou o culpado Quantas vezes já chorei, já bebi, me embriaquei, já caí pelas calças Mas agora eu tô feliz, que os olhos dela me diz, que também dá pra enxonar Nós somos dois namorados, que marcou meu coração Não você se casou com outro, pra me matar de paixão Não você pra me dar castigo, falava pra os meus amigos, que meu amor lhe faz bem Foi só pra me apaixonar, pois aqui no seu lugar, sou você e mais ninguém Quando te vejo passando, me apaixono, eu vou perder Cai o dia e vem a noite, aumentar mais meu sofrer Eu sonho com você chegando, me abraçando e me beijando Aí começa a chamar Sinto um erro e me reclamo, porque nada do que chão, vai servir no seu lugar Não me deixe abandonado, eu também não te abandono Sem ter você do meu lado, vou dormir, não tenho som Preciso dos teus carinhos, não dá pra viver sozinho, venha pra nossa morada Chega de viver bebendo, por você estou sofrendo Sem você eu não sou nada Chega de viver bebendo, por você estou sofrendo Sem você eu não sou nada Telefone do sucesso 174-9953-7791 Segura meu raca Telefone do sucesso Conheci uma mulher Que me deixou alucinar Confessou meu coração Me deixou apaixonado Hoje eu sou escravo da Faço tudo o que ela quer Sou capaz de qualquer coisa Pelo amor dessa mulher Vou molhar seus cabelos curtidos Olha negu e atrevido E sem a pele morena Quando eu te vejo Eu sinto arrepio Meus lábios doces e macios Quando não bate Eu que sou homem casado Que tem uma mulher fiel Mas fiquei envenençado pelos seus lábios de mel Caio dentro do seu laço Fico em preso e em réu Gosto de minha mulher E só outra me leva ao céu E só outra me leva ao céu Com mulher dos cabelos compridos Olha negu e atrevido Que tem a pele morena Quando eu te vejo Quando eu te vejo Eu sinto arrepio Teus lábios doces e macios Quando não bate Foi naquela vaqueada Que a gente se conheceu Sentando aqui em bancada O seu olhar cruzou com o meu Perdi um bola na pista Não ganhei premiação Ela quem ganhou o prêmio Foi no meu coração O mulher dos cabelos compridos Olha negu e atrevido Que tem a pele morena Quando eu te vejo Eu sinto arrepio Meus lábios doces e macios Quando não bate Lararavei, laravei, laravei Lararavei, laravei Lararavei, laravei Lararavei, laravei, laravei Não dormo mais na cama onde a gente se amava Lembro da fantasia que ela mais gostava Comente no meu quarto e veja que tos no beijão No sofá me lembra de todos os carinhos A brazinha está aquele reitinho Que ela me abraçava assistindo uma novela de amor Mais uma vez São mais de vinte e duas horas e eu estou sozinho Ouvindo uma canção de amor e chegou o vizinho Pede pra baixar o som que estou incomodando Vizinho senta aí Eu vou desligar o som já tô quase chorando Depois que ela foi embora eu fico relembrando Quando ligo o som pode sair mas vejo o tempo e ora sim Desculpa se eu chorar É que a saudade maltrata muito esse vagueiro Vejo o retrato no chão foi o meu desespero Quebrou que me lembrava do amor E agora Eu não durmo mais Na cama onde a gente se amava Lembro da fantasia que ela mais gostava Comente no meu quarto e veja que tos no beijão O sofá me lembra de todos os carinhos Abraço e carinho naquele jeitinho Que ela me abraçava assistindo uma novela de amor Vizinho senta aí Eu vou desligar o som já tô quase chorando Depois que ela foi embora eu fico relembrando Ligo o som pra distrair mas vejo que é pior assim Desculpa se eu chorar É que a saudade maltrata muito esse vagueiro Vejo o retrato no chão foi o meu desespero Quebrou que me lembrava do amor E agora Eu não durmo mais Na cama onde a gente se amava Lembro da fantasia que ela mais gostava Lá por dentro do meu quarto e veja que ele não acorretou O sofá me lembra de todos os carinhos Abraço e carinho naquele jeitinho Que ela me abraçava assistindo uma novela de amor Sou aquele destemido fã de vaqueja daigado E hoje não luto mais por estar velho e cansado Só chega a recordação daquele tempo passado A grande paixão das vaquejadas Paixão de vaqueiro Ao vivo Sinto o peito amargurado e o coração abatido Às vezes dormindo o sonho Ouvido dado murgui E recordar o passado Sinto o rio fez pereí Me lembro da casa grande do antigo bebedouro Da minha cela vazia Que pra mim era um tesouro Do gado do meu padrão E do cavalo Com meus colegas vaqueiros Muitos anos eu vaqueiei Tem muita queda em gaote E perna de turos quebrei Com as filhas dos fazendeiros Falecei e namorei Pena que aqueles gozos O tempo reeleou Gado não existe mais E o bebido no seco Derrubaram a casa grande E o prazer se acabou Meu padrão também morreu E dos textos eu vim Até tu era um morão Se abusirou o corpinho E recordar tudo isso Atrás de gosto pra mim No lugar da casa grande Eu procurando encontrei Um carro de boi quebrado E um rei de um chocalhague Um arado enferrujado Tive saudade e chorei Relembrando aqueles tempos A saudade me maltrata Da bezerra maverrã Do gado bravo na mar Do tempo que namorei As mais negozas vão lá Já que a saudade me mata Tenho que lhe suportar Todos meus trajes de couro Guardei em nenhum lugar Porque quando eu morrer Comigo quero levar Já terminei de contar A dor que sofre o cristão Quando ele ama o gado E estima a profissão Tem que sofrer cruciante E a dor da recordação E a dor da recordação Eu quero que eles queiram Eu quero que eles que meu nome Me dá suas regras Esqueça o meu telefone Não me ligue demais Não me ligue demais Por isso é que decidir O meu telefone Não me ligue demais Eu quero que eles que meu nome Me dá sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue demais Porque já estou cansado Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar os seus tênios Mas seus amores Não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Não sei de curar as suas costas Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone colocar Você vai discar várias vezes Telefone imundo Não pode chamar Você vai discar várias vezes Telefone imundo Não pode chamar Telefone imundo Isso é paixão de vacã A nova paixão das vachejas Sou vaqueiro nordestino Aprendi desde menino Essa é minha profissão Já andei de sul ao morte Já dei domingado forte A pedido do padrão Nessa vida de vaqueiro De carreira e boi ligeiro No cerrado e no morão No lugar onde eu chegava O boi na faixa eu votava Então era campeão Se tinha uma pega ligado Eu chegava encorado E pegava o boi de mão Andava de peito aberto Eu sabia o que era certo Nunca tive uma paixão Um dia eu fui convidado Pra pegar um touro bravo Na fazenda de um doutor Quando cheguei na fazenda Avistei uma morena Meu coração palpitou Ela ficou me olhando Eu já fui logo notando Eu estava em feitição Daquele dia pra cá Para o mais de lembrar Eu estou apaixonado Só que essa linda flor É a filha do doutor Sinto muito em dizer Pelo fato de eu ser pobre A sua família nobre Nunca vai me pertencer Tô vivendo Tô vivendo uma agonia Tô chorando noite e dia E o que é que vou fazer? A tristeza sempre sobra Estou jogado pras cobras Comecei até a beber Um amigo me encontrou Em um bar e me falou O que está fazendo aqui? Então respondi chorando Meu amigo estou gostando De quem não serve pra mim Minha vida não tem graça Já dormi até na praça Sonhando com essa morena Não domino o coração Essa maldita paixão Que de mim não teve pena Vou deixar essa fazenda Vou deixar essa fazenda Deixar a cela em Atena E o cavalo vão te engando Vou viver em outro canto Onde eu não derrame pranto E esqueça do passado Vou viver em outro canto Onde eu não derrame pranto E esqueça do passado Tudo bem Um beijão Um beijão Um beijão Um beijão Falei Uma pequena homenagem da banda Paixão de Roqueiro a todos os nordestinos. Sou o velho raio, vou contar a minha história, na verdade eu tive vitórias, muito eu tive que lutar. Pois fui guiado, fazendo calo nas mãos, e pra ganhar o meu pão, nunca fiz ele roubar. Fui boiadeiro, com montado e vaqueiro, tava louco de ligeiro, eu cansei de amansar. E manhãzinha, o meu cavalo eu pegava, depois que eu me engorava, ia pra o mato campear. O meu cachorro, o meu cavalo também, era um dos companheiros, na hora de um boi pegar. Quando eu caía, o cavalo logo parava, e quando o boi me pegava, só o cachorro pra me salvar. No meu sertão, tive a seca castigada, na minha vida ligada, tive que me adaptar. Cortava a palma, pra o gato não fraqueia, teve água de azul, já tive que me banhar. O meu padrão, tinha o cavalo com a isca, só pra ele correr nas cintas, nas corridas de morão. Ganhei medalha, salveu de braço e de ouro, o canizé roubando tudo, lá da cruz ao meu padrão. Hoje sou velho, meus cabelos branquearam, minhas funções se acabaram, minhas histórias pendurei. O meu cachorro, o meu cavalo também, vieram lá morrer primeiro, quando eu chovei. Eitou a pena, o cavalo de morão, que teve uma contusão, pra com a carreira encerrada. E com os anos, sua faísca se apagou, e agora só lhe reitou, lembra só das vaqueias. E com os anos, sua faísca se apagou, e agora só lhe reitou, lembra só das vaqueias. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri